E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de especial pra relembrar ou apresentar esse personagem há muito esquecido, jovens, hoje lhes trago o Gato Félix. Então vamos ao nosso ritual padrão, dá uma paz nas coisas que vocês estão fazendo, vai lá, leva essa mão, prepara um lanche, coisa lé, pra engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. O Gato Félix se trata de um personagem centenário, tendo atingido recentemente seus 105 anos. É, pois é, sendo um ícone da cultura. E assim como alguns personagens de sua época, não tem somente um criador, mas sim dois. Algo debatido até os dias de hoje sobre quem foi o real criador. Estamos falando de dois nomes importantes da indústria de animações, sendo eles o australiano Pat Sullivan, nascido em 1885, faleceu aos 47 anos, e o americano Otto Messmer, nascido em 1892, falecido aos 91 anos. Eu não vou ficar pontuando uma discussão que dura décadas, mas Otto é creditado por animadores e fãs do personagem como um real criador. Começando por Pat Sullivan, ele era filho de imigrantes irlandeses na Austrália, que se mudaram pra Londres e depois pros Estados Unidos. Em uma história semelhante a milhares de criadores, cartunistas, roteiristas, ilustradores e tudo mais dessa época, que já tiveram suas histórias contadas aqui em outros especiais, todos carregam a semelhança de terem feito seus nomes e fama em Nova York. Pat começou a trabalhar como assistente cartunista nos jornais locais, após alguns anos fundou seu próprio estúdio de animações em 1916, onde trabalhou com algumas animações e personagens terceirizados, incluindo Charlie Chaplin. Mas aí no ano seguinte, vixi! Ele foi acusado e condenado por abuso de uma menor de idade, ficando preso por um ano. Depois disso, foi tudo por água abaixo, entrou no alcoolismo, o que acabou contribuindo para sua morte prematura por pneumonia. Ele era o dono do estúdio e detentor dos direitos dos personagens, mas não foi ele quem teve a ideia sobre eles. E aqui entra Otto, americano, de Nova Jersey, cresceu em uma família estruturada e religiosa, fez cursos de arte, e foi fazendo seu nome através de trabalhos e freelances com diferentes jornais da época e estúdios de animação. Seu nome chegou ao ouvido de Sullivan, mas antes de ir pra lá, ele se uniu a um importante reconhecido ilustrador e artista da época, Henry Mayer colaboraram juntos em uma série de animações e ilustrações terceirizadas. Depois disso, ele foi trabalhar com Sullivan, onde ele fez animações e ilustrações de Charlie Chaplin. Nisso, veio a prisão lá dele, Otto saiu da empresa e foi trabalhar com Mayer novamente, mas aí veio a Primeira Guerra Mundial, da qual arrastou Otto para a França como telegrafista para servir seu papel na guerra, só retornando em 1919. E na volta, ele foi trabalhar no estúdio de Petty novamente, que estava sobre outra direção. O estúdio havia fechado uma parceria com a Paramount para uma nova animação chamada Feline Follies. Nesse meio tempo, Petty voltou ao estúdio, que estava sobrecarregado com diversas encomendas, e o projeto da Paramount foi deixado nas mãos de Otto para ser produzido, sendo ele o animador principal. E como isso acontecia muito antigamente, Petty colocava seu nome à frente de tudo, como se fosse 100% uma criação dele, algo que o próprio Stan Lee e Kojima fizeram, e foram duramente criticados por isso. A animação ficou atribuída a seu nome, e foi lançada em 1919, com uma duração de 4 minutos e meio em média. A história é sobre um gatinho preto e branco, chamado Mestre Tom, o primeiro nome do gato Félix. Ele é apaixonado por uma gatinha da vizinhança, eles saem para passear juntos, daí um grupo de ratos invade a casa dele, come toda comida, e quando seus donos voltam e veem a bagunça, o culpam e jogam ele fora. O coitado agora é sem teto, decide ir atrás da gata que ele ama para viver com ela, mas aí descobre que ela tem uns 30 filhotes. Pois é, mãe solteira procura 3 quilômetros de você, né? Nisso, ele simplesmente vai a uma estação e inala gás de carvão para se matar, com a animação encerrando logo em seguida. Lembrando que tem um episódio de Tom e Jerry, que aparentemente eles se matam no final também, o Tom por causa de uma gata, e o Jerry por causa de uma rata. Vocês já devem ter visto memes sobre isso por aí. É simplesmente macabro. De qualquer forma, a animação foi um sucesso instantâneo, que despertou o interesse da Paramount de trabalharem com o personagem Tom. A maior inspiração para Otto em fazer o personagem veio da própria lenda que definiu o humor da época e século, que é o Charles Chaplin. As situações, jeitos e personalidade foram todas baseadas em Charles para que todos os públicos gostassem. Sullivan afirmava ter um esboço de um personagem gato preto e branco de 1917 de uma animação chamada The Tale of Thomas Katt. Mas não existem provas ou resquícios hoje em dia de tal personagem, e acreditava-se então ter sido uma coincidência que Otto também tenha usado um gato preto e branco, até porque tudo era preto e branco na época. Foi a partir de Otto também que tivemos o nome Félix, que ele pegou de sugestão de um dos executivos da Paramount, que sugeriu Félix the Cat, utilizando as palavras em latim Félix, que seria gato, e Félix, de sorte. Logo, Gato Félix, o gato sortudo. Passando a ser usado na terceira animação oficializada como As Aventuras do Gato Félix, lançada também em 1919, assim, o sucesso continuou através de outras animações e quadrinhos. Em 1927, o personagem passou por uma repaginação, com o Otto trabalhando junto do artista e animador Bill Nolan, que deu uma abordagem para Félix, baseada no estilo de animação Rubber Hose, reconhecida por padronização das animações americanas, com braços e pernas simples, um corpo mais redondinho e preenchido, movimentos mais elásticos e irreais. E também por volta da mesma época, Félix passou a sair de um personagem mudo para um personagem que emitia alguns sons e pouquíssimas falas. Félix, ao contrário de outras animações, não tinha uma ambientação e personagens fixos. Eram sempre locais e situações aleatórias, focadas no humor. O personagem fez um sucesso moderado entre os adultos, por em suas histórias abordar temas sérios em forma de paródias, como alcoolismo, jogatina e outras coisas. Claro que as crianças não iriam entender. Isso era outra coisa comum de acontecer. Até recentemente, inclusive. Animações como Shrek, Happy Feet, entre outras, costumam esconder piadas adultas, focando os pais, quando estiverem assistindo com os filhos. Hoje em dia, isso é visto como mau gosto, mas há 15 anos atrás, rolava de boa. Félix se tornou uma marca de ganhar dinheiro com produtos. Ele era a representação de como as crianças viam o mundo, como ele se comportava no mundo animado, como uma criança gostaria. Muito atribuído ao sucesso do personagem, está no fato de que ele era o primeiro cartoon a expressar uma personalidade, com ações que permitiam ele comunicar suas ideias e desejos com a audiência. Com Félix sempre apontando um certo desprezo pela realidade, ao mesmo tempo que sempre tinha uma curiosidade em relação ao mundo. Coisas como quebra da quarta parede, alteração da gravidade, alterar a perspectiva das cenas. Ele se tornou um ícone cultural que inspirava músicas de artistas da época, bem como peças de teatro e eventos comemorativos. Até a metade dos anos 30, esse sucesso e fama continuaram, e comparações óbvias vieram com o novo e aclamado personagem de Walt Disney, Mickey Mouse, que havia feito sua estreia em 1928. Fazendo um paralelo, muitos afirmam que Mickey era uma criação de Walt Disney, e outros defendem que era de outro animador e ilustrador, Ubi Iwerks. Inclusive, Otto chegou a trabalhar na Disney, e ilustrou quadrinhos de Donald e do próprio Mickey pelos anos 30 a 40. Até 1928, Félix havia tido mais de 150 animações produzidas, todas responsabilizadas por Otto. Nos anos 50, a distribuição do personagem e suas mídias foram compradas por uma produtora de filmes que passou a distribuir e exibir na TV aberta e home video. O sucesso veio novamente com a nova série animada chamada Félix The Cat, que foi idealizada pelo animador Joe Oriolo, que estreou em 1958, com 260 episódios. Gato Félix é o primeiro One Piece do mundo, né mano? Meu Deus. Joe colocou uma roupagem mais doméstica e infantil pra Félix, e vivendo aventuras caseiras. Além disso, também foi incorporado um dos principais elementos do personagem, a sua maleta mágica amarela, que ele sempre carregava por aí, e permitia ele fazer mágicas. Tirar qualquer coisa de dentro da mesma, ou fazê-la se tornar qualquer coisa pra ajudá-lo no momento. Nessa época, Otto já estava aposentada e passou o Félix para Joe, que era o seu assistente. Detalhe, Joe é o criador de Gasparzinho. Com a grande popularização, era um caminho natural trazer personagens novos como o professor, arqui-inimigo de Félix, que quer roubar a sua maleta. Félix era dublado pelo ator e dublador Jack Mercer, o mesmo que fazia a voz do Popeye. Apesar do sucesso, as animações Disney estavam muito à frente de Félix, fazendo o personagem ficar meio off até 88, onde veio seu primeiro filme. Com um orçamento de 9 milhões de dólares, novamente Félix falaria, e o enredo seria um pouco mais elaborado pra preencher uma história de uma hora e vinte. O filme se passa na nossa realidade, que é a do Félix, e uma outra realidade, ou melhor, reino chamado Reino de Oriana, onde há uma princesa, que junto à sua cuidadora, uma senhora chamada Pearl, ficam sabendo que o tio da princesa, um cara chamado Duque de Zil, está tramando tomar o reino com seu exército de robôs. E nisso, Oriana e Pearl tentam fugir através de um dispositivo transportador de dimensões, mas não conseguem e são capturadas. Oriana deixa uma lágrima cair no dispositivo, que vai até a nossa dimensão e cai em Félix, o guiando para uma mina abandonada, onde ele vai achar o mesmo dispositivo e ser transportado para o reino, como o único herói que pode salvar o lugar e a princesa. É uma historinha clichê de princesa, resgate e um vilão. Com poucos personagens, o filme é aquele tipo de animação caótica e toda aleatória, que os personagens têm comportamentos excêntricos, nível Mario e Zelda dos anos 80, que tinha o Toad mergulhado em cocaína e o Link opressor. O sucesso foi mediano, era uma tentativa de trazer o personagem para uma audiência moderna, mas, de qualquer forma, uma nova série foi produzida pelo estúdio americano de animações Film Roman, para o canal CBS. Os anos 90 já são muito mais próximos da nossa realidade, já que o filme não conseguia competir com o que tinha na época, talvez uma animação pudesse. Tentando agir como uma espécie de sequência espiritual e, ao mesmo tempo, remake da animação dos anos 50, Félix deixou de ser mais infantilizado e passou a ter uma abordagem mais adolescente-adulta, nessa nova animação que se chamava As Aventuras Distorcidas do Gato Félix. Com duas temporadas e somente 21 episódios, a animação não tinha novamente uma história fixa, era Félix com a sua maleta pelo mundo enfrentando vilões aleatórios. Não era ruim, mas, novamente, era um personagem de outros tempos que não tinham o apelo necessário para a época. Em 2000, uma nova tentativa, dessa vez para o público mais infantil, Baby Félix, produzida no Japão com uma temporada de 26 episódios contando a história de quando Félix era um filhotinho. Por fim, mais alguns anos depois, o último suspiro, Gato Félix, salvo Natal, lançada diretamente em vídeo e, novamente, nada. O que nos traz até o ponto que nos interessa hoje, que foram as suas adaptações para os games. Começando com o mais clássico e reconhecido, Gato Félix do Nintendinho, desenvolvido pela Shimada Kikaku e publicada pela Hudson Soft em outubro de 92. Jogo esse que, curiosamente, foi desenvolvido no Japão, mas não foi publicado lá. Na questão história, Félix sempre passa por diversas aventuras. Então, eles poderiam colocar qualquer enredo aqui para dar justificativa para o gameplay. Mas, eles tentaram seguir um pouquinho das animações clássicas, colocando aí de volta o professor como vilão. O início do jogo é esse professor ligando para Félix e dizendo que vai pegar a maleta de qualquer jeito, enquanto a namorada de Félix é sequestrada pelo professor. Daí, ele pega sua maleta e parte para salvá-la e derrotá-lo. É uma história no efeito Mario e Peach. Essa namoradinha do Félix é conhecida como Kitty. No quesito gameplay, é um jogo clássico na vibe 2D e dos Marios e Megamans. Félix pode pular e tem um botão de ataque que ele usa sua maleta como arma, onde sai um soquinho de mola ou alguns outros tipos de ataque, dependendo da fase que você está. No decorrer, encontramos itens mágicos espalhados, que quando coletados, Félix usa na maleta como arma. Ao invés de moedas com pontuação, temos cabeças do Félix. Pegando 10 cabeças, um coração surge. Pegando esse coração, ganhamos um item mágico novo, que seria uma arma diferente, mas essas que duram apenas um tempo. Quando se pega 5 cabeças, também surgem garrafinhas de leite, que servem para preencher os corações do Félix, que são HP no topo da tela. No rodapé, temos a famosa barra de menu dos jogos da época, com a pontuação, número de vidas, tempo, quantas cabeças coletamos. O jogo possui 9 áreas, ou mundos no total, naquele padrãozinho Mario, sabe? Mundo 1 barra 1, 1 barra 2, cada final de área possui um chefe diferente. Temos as famosas fases de bônus escondidas. Dentre os inimigos que enfrentamos, são aqueles bem comunzinhos de época também, pequenos animais que ficam andando de um lado para o outro, e se encostarem em você, você toma dano. E tem também alguns robôs e coisas do tipo. No quesito gráfico, os desenvolvedores fizeram um ótimo trabalho. Félix era um jogo bem detalhado e colorido, com uma ótima movimentação. E como estamos falando de uma animação fantasiosa, passamos por diversos cenários inspirados em Mario, e outras coisas fantasiosas, com florestas, montanhas, cavernas... É um jogo bem bonitinho, acompanhado da trilha que é padrão nintendinho, de músicas animadas e grudentas, que só tinham as animações como referência para se inspirar. Félix The Cat foi um jogo que fez o devido sucesso entre os fãs com média 9 nas reviews. Era um jogo bom e divertido. Após isso, tivemos alguns jogos não licenciados. Esse jogo aqui era o único realmente reconhecido do Félix, pelo menos até 2001, quando veio Baby Félix Halloween, desenvolvido pela Beach Managers e publicado pela Light & Shadow Productions. Como o nome sugere, o jogo se passa no Halloween. Jogamos com Félix e Kitty, não há diferença entre eles, a história é simples. Os dois precisam ir a uma festa de Halloween, e acabam se perdendo no caminho, e quando chegam no lugar da festa, é uma casa estranha e mal assombrada. Quando eles entram, se deparam com fantasmas e outras assombrações, e o objetivo é salvar os amigos deles, que entraram na casa também antes e agora são prisioneiros. Com uma duração de menos de uma hora, no padrãozinho 2D, com número de vidas, temos armas como estilingue e chapéu para o Félix, e um bastão mágico para Kitty. No rodapé também temos o número de amigos necessários para salvar naquela fase. Dentre os itens coletáveis, temos corações, que restaura um pouquinho de HP, cabeças do Félix, que são vidas extras, kit de primeiros socorros, que recupera o HP todo, munição para as armas de Félix e Kitty, os inimigos são tematizados de Halloween, são fantasmas, gosmas, monstros, os cenários são bonitos e diversificados, com aquela trilha sonora remanescente do jogo do Nintendinho. O jogo é relativamente desconhecido, sem média de reviews ou vendas. Daí veio Baby Félix Tênis, em 2002, desenvolvido e publicado por um estúdio chamado LSP. É um jogo esportivo de tênis, como o Mario Tênis, só que com o Félix e os seus amigos, que se diferenciam entre velocidade, poder de contra-ataque e saque. O jogo tem partidas rápidas e modo campeonato, e também podia ser jogado em dois players, em quadras diferentes e condições que podem ser definidas pelos jogadores. Mas o jogo é meio que todo errado, sabe? Com um ritmo bizarro, controles lentos e totalmente responsivos. Novamente sem dados sob suas vendas e uma média 5 nas reviews. E assim, desde então, o gatinho Félix caiu no esquecimento. Pelo menos hoje, o tio lembrou ele pra vocês ou apresentou pra quem não conhecia. E bom, jovens, então é isso. E aí, conheciam o Gato Félix? Sim? Não? Comenta aí. Sugestões pra especiais. Sinto sua vontade nos comentários. Um grande abraço. Tudo de melhor. Hoje e sempre. Valeu. Falou. Até mais. E aí, conheciam o Gato Félix? E aí, conheciam o Gato Félix? E aí, conheciam o Gato Félix?